Vou registrar a primeira vez que eu vou passar roupa, gente! Olha ali, meu montinho de roupa. Não, não que eu nunca tenha passado roupa, é que eu não tenho o costume de passar roupa. Eu só passo uma peça, tipo assim, se tá muito urgente e eu preciso dela. Mas, geralmente, o que eu faço? Deixo a que tá amarrotada e pego outra. Então, eu não passo roupa. Mas, hoje, eu vou passar. Tem algumas peças ali que eu quero usar. Já começou dando ruim. Passei uma que tá ali, ó. Sabe o que aconteceu? Amarrotou do outro lado. Aí, apareceu um vinco que não tinha. E essa daqui, essa aqui, ó, fui passar, grudou. E eu já escutei minha mãe falando que tem tecido que não pode passar o ferro direto no tecido. Aí, eu pus isso aqui em cima. Minha mão, gente. Olha lá, dá pra ver? Aí, ó. A marca disso ficou pra cá. Não nasci pra esse negócio, não. Quem foi que inventou isso, gente? Tá ficando pior. Como se não bastasse passar, tem que tirar bolinhas. Passei, acho que é umas 20 peças. Ficou bom? Não ficou. E o que é o pior? Eu sei que agora coloca no armário, muitas vão amarrotar só de ficar dentro do armário. Outras, a hora que você vestir. Aí, você passa o cinto, amarrota. Você senta, amarrota. Olha, a segunda pior invenção que nos induziram a adaptar, né? A ter como hábito é essa de passar roupa. Ai, gente, vamos combinar. Roupa passada faz a gente perder tempo, faz a gente gastar energia, a nossa e a eletricidade também. Pra quê? Não mata fome, não faz você refletir. Se bem que é pouco terapêutico passar roupa, né? A primeira, mais imbecil, que é o que move o mundo industrial, né? Desde a era industrial, foi a invenção das marcas. Já nasci. Um belo dia, o cidadão vai lá e tem uma brilhante ideia. Vou criar um ferro de passar, ou eu vou desenhar uma roupa diferente e colocar a minha marca ali. E aí, ele chama um publicitário, um propagandista, um marqueteiro, que vai fazer uso, sabe do quê? Da psicologia, que é aquela que eu gostava, a tal psicologia do consumidor. E a psicologia, que já estudou um pouquinho do ser humaninho, entendeu alguns comportamentinhos deles, sabe que ser humano é movido por medo e desejo, né? Ou ele tá fugindo, ele morre de medo daquilo e não quer aquilo de jeito nenhum, ou ele tá desejando loucamente algo pra ele. É isso que move o ser humaninho, basicamente. Qual o maior desejo do ser humaninho? Qual o maior desejo? É de ser amado. Desde lá, pedir, 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 quer ser amado pelos pais, depois pelos amiguinhos e pela sociedade. Quer ser amado, quer ser admirado, quer ser idolatrado, quer ser bem querido, quer ser... O deusinho aqui na guerra. Não adianta você falar, não, eu não. Sim, todos nós. Somos seres sociais. E, emendado nisso, qual é o pior? O medo, o medo que todos nós temos? Não é da morte, é da rejeição. Por isso que muita gente tem pânico, pavor, medo de falar em público, porque tem medo de ser rejeitado, de ser excluído, tem medo de se revelar algo, se expor, se algo acontecer ali, seja excluído, seja rejeitado. Maior medo. Então, a gente faz de tudo para sermos amados e temos medo de sermos rejeitados. Aí, os publicitários, os marqueteiros e todo aquele povo lá, né? E hoje, todo mundo, né? Os influencers e o marketing digital todinho, de posse dessa informação, o que é que faz? Pega lá o seu produtinho, com a ajuda das mídias, né? Que tem aí a comunicação de massa, já foi rádio, televisão, já foi jornal, já foi repista, já foi outdoor. Vai pegar o produtinho que a pessoinha inventou e vai comunicar, vai colocar de uma forma ali muito persuasiva, que vai fazer o resto do ser humaninho todos entender que precisa daquilo para ser amado, para ser bem visto, para ser considerado. E aí, é que virou todo esse paranauê. A pessoa deixa de comer para comprar um negócio lá, para ter uma marca, porque a marca foi colocada de uma forma que fez a pessoa acreditar que se ela usar aquela marca, ela vai ter todos os atributos que foi apresentado para ela. Ela vai ser bem vista, ela vai ser enxergada como poderosa, ela vai ser amada, ela vai ser enxergada como alguém que tem prestígio. E é assim que gira a moda, a moda de tudo, de roupa, de sapato, de acessórios, de eletrônicos, tudo, né? Porque aí, vai lá e inventa um outro negocinho e vem e apresenta para as pessoinhas e as pessoinhas conversam, nossa, eu preciso ter aquele negocinho daquele jeito lá. E aí, aquele que você nem comeu para comprar, já não serve mais, já está ultrapassado. E aí, você precisa comprar outro. E assim foi com o ferro de passar. Uma criatura foi lá, inventou o ferro de passar, pensou, hum, posso ganhar dinheiro com isso, vou enricar, não sei nem quem é, vou até fazer uma pesquisa no Google. E foi lá o publicitário, sei lá, colocou, né? Uma pessoa muito elegante, muito provavelmente fez uso de personalidades. É para isso que antigamente eram usados os artistas, os cantores, atores, atrizes, ou alguém da sociedade. Para quê? Para influenciar a gente, para influenciar, para pôr coisa na nossa cabeça. Aí, a pessoinha lá aparece com uma roupa super alinhadinha, super bem passada, alguém passando, sei lá, né? A roupa XY, vamos dizer, pronto! Pronto! Bastou para que os pobres seres humaninhos acreditassem que, ah, se eu tiver uma roupa alinhadinha, bem passadinha, ou aquela roupa daquela marca X, eu, por mágica, vou ser vista e admirada e vou ser igual àquela pessoa. É essa a base da propaganda, gente, é essa a base do marketing. E como que eu sei disso? Gente, a minha primeira graduação, que já vai para 20 anos de formatura, é comunicação social, com habilitação, publicidade, propaganda, com ênfase em marketing. Eu sei do que eu estou falando. E agora, faltando 10 boletos para me graduar em psicologia. Eu sei bem do que eu estou falando. Ah, Isa, mas já que você sabe tanto, por que que você está passando roupa? Hum? Por que, gente, exatamente? é nosso carma, eu vivo aqui, eu sou um ser social, eu também quero ser aceita, eu também quero ser aprovada, e já está embutido dentro da cabeça da maioria da população, que se você não estiver com uma roupa passada, você é desleixada, você é preguiçosa, você, sei lá, e eu quero ser vista assim, não, né, gente, não, então a gente perde um domingo para passar roupa. Até um dia, que eu estava lá no flat, antes de vir aqui para esse apartamento, que foi a minha 18ª mudança, eu saí com um casaco, inclusive, é esse daqui de baixo, que eu passei, porque estava sem passar desde então, e eu fui para o estágio, com o casaco amarrotado. Na hora que eu passei na recepção, a recepcionista falou assim para mim, passou no bucho da vaca? Ou, aqui tem ferro, viu? Se você quiser, pode levar. Ah, lá vai, eu ainda fico quieta, porque ainda tem a ver com a nossa higiene, com a saúde, olha, não é só física não, viu? É mental, porque o que está dentro, reflete fora, mas o que está fora, reflete dentro, então você está com uma roupa limpa, cheirosinha, ah, dá um bem-estar, dá sim, agora passa. Acho que eu vou criar uma hashtag, como seria? Me ajuda aí. Abaixa o ferro. Nunca mais passar, nunca mais, roupa passada, nunca mais, roupa amarrotada, é o que há, roupa amarrotada forever, sei lá, me ajuda. Por isso, tanto assalto, tantas brigas, tantas mortes, porque a pessoa deseja tanto, algo que ele, às vezes, não pode ter, mas ele quer, ter aquela sensação, de ser amada, de ter prestígio, de, né, a pessoa vai lá, rouba, mata, porque ela tá querendo, é aquela sensação. Gente, nada que tá fora, nada, nem aquilo que você veste, nem aquilo que você usa, nem as pessoas, né, são capazes, nos proporcionar, esse bem-estar. Esse bem-estar, requer um olhar pra dentro, é autoconhecimento, é a conexão com a nossa espiritualidade, é o amor próprio, é olhar pras nossas sombras, que todos nós temos, é a gente, primeiro, aceitar as nossas sombras, que são os nossos defeitos, aquelas partes que a gente fala, ai, eu não sou assim, ai, não, jamais farei algo assim. e quando a gente se aceita, a gente tem menos medo, menos necessidade, de nos camuflarmos, pra sermos aceitos. Inclusive, o medo de falar em público, a gente vai perdendo, né, que a gente vai ficando mais confiante, em quem somos, e assim, as pessoas que conectamos. as pessoas que conectam, as pessoas que conectam, as pessoas que conectam, as pessoas que conectam, as pessoas que conectam,